E aí meu patrãozinho, só de boa? Olha o cabo ré ali, tá dando certo aí? Tá bom demais, então a barragem não sangrando, tá bom? E o cabo ré aí, o que você diz dele? O cabo ré não tem no outro, né? O cabo ré já é boa. Olha aí galera, dia 30 de abril, o barragem sangrando com bastante água, graças a Deus. Boa demais. Maravilha, meu irmão. Só gratidão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí